Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus fará sua estreia na Copa Paulista 2023, no sábado 1º de julho, às 16h. Enfrentará o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abishedi. O estádio Nabi Abishedi é apelidado popularmente como Nabizão. Originalmente chamava-se estádio Marcelo Stefani. Sua capacidade atual é de 15 mil torcedores. Foi construída em 1949, mas a inauguração oficial deu-se apenas em janeiro de 1965. O recorde de público deu-se no dia 26 de agosto de 1990. 15 mil pessoas presenciaram o empate entre Bragantino e Novo Horizontino em 1 a 1, em partida válida pela final do Campeonato Paulista. O adversário juventino Red Bull Bragantino é controlado pela multinacional de bebidas energéticas Red Bull. O clube foi fundado com o nome de Clube Atlético Bragantino em 8 de janeiro de 1928 e suas cores de origem eram preto. A partir da parceria com a empresa Red Bull em 1 de janeiro de 2020, o clube passa a utilizar também a cor vermelha em seu uniforme. Como o Clube Atlético Bragantino conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B em 1989 e 2019, do Campeonato Brasileiro da Série C em 2007. Foi Campeão Paulista em 1990, Campeão Paulista da Série A2 em 1965 e 1988, Campeão Paulista da Série B2 em 1979 e Campeão do Torneio Início em 1991. Como Red Bull Bragantino, foi Campeão do Troféu do Interior Paulista em 2020. O Red Bull Bragantino manda os seus jogos em Bragança Paulista, oficialmente Estância Climática de Bragança Paulista, um município conhecido como Capital Nacional da Linguiça. Possui uma população de 170 mil habitantes, foi fundada em 15 de dezembro de 1763 e está distante 82 quilômetros da Moca. O Juventus, o professor Jorginho, Jorge e Luiz da Silva, tem uma equipe renovada para esta Copa Paulista. Chegaram os jogadores. João Torres, volante. Danilo, lateral direito. Bigode, volante. Marlon, sem provante. Lucas Alves, goleiro. Fábio Simoné, goleiro. Paolo, atacante. Juan, atacante. Correia, zagueiro. Pablo, zagueiro. E Danielzinho, atacante. Permaneceram os jogadores André Dias, goleiro. Betinho, volante. Diego Sacomã, zagueiro. Maçom, meio atacante. Dudu, atacante. Isaac, lateral direito. Ricardo, zagueiro. E Gustavo, lateral esquerdo. Juventus e Bragantino já se enfrentaram 32 vezes, com 11 vitórias juventinas, 5 empates e 16 derrotas. 35 gols marcados e 48 gols sofridos. A primeira partida entre as equipes foi 3x2 para o Juventus, na Javari, pela A1, no dia 13 de setembro de 1966. A última partida foi 2x1, uma vitória juventina com o visitante, pela A2, no dia 1º de março de 2017. Em Copas Paulistas, Juventus e Bragantino já se enfrentaram 6 vezes. Com 2 vitórias juventinas, 2 empates e 2 derrotas. 3 gols marcados e 4 gols sofridos. A primeira partida foi um 0x0 em Bragança Paulista, no dia 28 de julho de 2007. E a última partida foi uma derrota juventina em Bragança Paulista, no dia 19 de agosto de 2016. O Juventus nunca enfrentou o Bragantino após a aquisição pelo Red Bull. Curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais.